Rádio França Internacional Abortamos agora a segunda parte desta emissão em que vamos ouvir o Magazine de Ciência com Stephanie Palma mas para já vamos ficar com os convidados de Karina Branco Convidados Em plena quinta vaga de Covid-19 e com o rápido aumento de casos devido à propagação da nova variante Omicron a Alta Autoridade para a Saúde Francesa declarou, nesta segunda-feira ser a favor da vacinação das crianças dos 5 aos 12 anos mas considerou que esta não deve ser obrigatória O ministro da Saúde já tinha indicado que as crianças se poderiam vacinar a partir desta quarta-feira Trata-se de mais uma medida que se soma a outras anunciadas como a transformação do passe sanitário em passe de vacinação para aceder a certos locais Isto numa altura em que o governo francês revelou que foram detetados 182 mil passos sanitários falsos desde junho Estas medidas serão suficientemente eficazes para lutar contra a nova variante da Covid-19? As respostas com o médico Daniel Silva, diretor do Serviço de Cuidados Intensivos do Centro Hospitalar de Saint-Denis, na região de Paris Todas as medidas que permitirem diminuir o risco de contaminação e diminuir o risco de doentes são bem-vindas Relativamente às crianças, a Sociedade Francesa de Pediatria já se pronunciou sobre o assunto e já determinou as características das crianças que poderiam vir beneficiar da vacinação Obrigadamente crianças com patologias crónicas e com insuficiência imunitária Ou seja, as outras não precisariam à partida? E as outras, em princípio, quer dizer, não precisariam ou pelo menos a Sociedade Francesa de Pediatria articulou, mais uma vez, que essa vacinação das crianças deveria ser orientada para certe perfil de crianças com patologias particulares Ou seja, no fundo, estamos mais a obrigar a vacinação das crianças quando há adultos que continuam sem se vacinar, é isso? Mais para evitar a transmissão? Sim, efetivamente, a questão está certamente aí, não é? E efetivamente, se estamos a procurar limitar no máximo e em todas as medidas que permitirem limitar as contaminações do meu ponto de vista, a medida principal passa, obviamente, pela vacinação dos adultos quer dizer, adolescentes e adultos Outra medida que está agora a dar que falar é passar-se do passo sanitário para o passo de vacinação ou seja, o teste negativo já não chega é preciso ter a vacina contra a Covid-19 O que é que pensa desta obrigação? Não, eu sou completamente a favor desse tipo de medidas Temos que evitar o risco do colapso do sistema hospitalar e a maneira mais eficaz para o evitar o número de doenças hospitalizadas é a vacinação e por isso todas as medidas que foram tomadas que permitirem incentivar e aumentar o número de pessoas vacinadas são medidas bem-vindas do mundo do ponto de vista Certo, a questão é que o Governo adiantou esta segunda-feira que cerca de 180 mil passos sanitários falsos foram descobertos desde junho ou seja, esta questão dos passos sanitários ou passos de vacinação podem engendrar passos falsos portanto, até que ponto é que é eficaz? Abraço sempre, abraço sempre pessoas com mais intenções abraço sempre pessoas a tentar, como é que é evitar ou tentar fazer fraudes para evitar a vacinação que ao fim e ao cabo é isto que se discutiu ultimamente foi a importância foi provavelmente subestimada a importância da fraude relativamente ao passo sanitário quer dizer, e não sei se isso é completamente evitável e sobretudo o que é lamentável é que para esse tipo de fraude há médicos que são cúmplices para esse tipo de fraude e para a obtenção de falsos passos sanitários de fraude quer dizer, é pôr as pessoas em perigo quer dizer, as pessoas e a comunidade e a sociedade em perigo de contaminação Portanto, houve uma série de medidas anunciadas por França para tentar conter o contágio há nomeadamente também a possibilidade de um passo sanitário generalizado para as empresas todas estas medidas serão suficientes para conter o vírus nomeadamente nesta altura em que é a altura de festas familiares? Ora bem, suficientes não sei se serão suficientes e não sei se serão suficientes nomeadamente com risco da nova estirpa e do variante Omicron como sabemos o variante que é extremamente contagioso com uma taxa de replicação muito mais elevada Ora bem, isso leva-nos a questão de tomar medidas mais drásticas para limitar as reuniões as reuniões familiares e até mesmo como é que é medidas com novos confinamentos ou então recolher o bilheteiro mais cedo mais uma vez estamos há quase dois anos desta pandemia uma coisa que percebemos é que a pandemia tem uma dimensão de crise sanitária mas não só há uma dimensão social e económica evidentemente e eu penso o que está em mente provavelmente dos nossos governantes é o risco social e o risco económico de recolher a medidas muito mais drásticas que também tem consequências gravíssimas do meu ponto de vista como médico como responsável de um serviço de cuidados intensivos o que eu temo efetivamente é uma crise do hospital e o risco de um colapso do hospital não é porque neste momento não somente temos face a uma pressão crescente para admitir durante os covid numa altura em que há uma crise igualmente em termos de recursos humanos nomeadamente formais e paramédicos temos que lidar com esses problemas de maneira conjunta e evidentemente medidas mais drásticas têm que ser muito bem refletidas e têm que ser muito bem pensadas O governo francês quer também que os trabalhadores em geral passem a apresentar o passo sanitário à entrada da sua empresa para além das profissões que já o fazem por estarem em contato com o público A proposta está a gerar alguma indignação junto dos sindicatos para quem a medida não é eficaz O sindicalista Nuno Martins secretário-geral da CGT-RATP considera que o executivo quer só avançar com meias medidas em vez de dar passos maiores na luta contra a pandemia Não acho bom o passo nas empresas porque entre aspas vamos muito mais longe do que é necessário O segredo médico nós vamos meter agora e divulgar nas empresas porque a malta vai saber se por exemplo temos que ter uma ou mais vacinas se já estivemos doentes ou não do Covid Mas precisamente o passo o objetivo é simplesmente verificar se a pessoa foi ou não vacinada e o objetivo é que toda a gente esteja protegida ou não Sim, sim, sim mas o passo é também para não fazer aquilo que para mim era insencial era a vacinação obrigatória e isso o Estado francês não quer Mas você defende que a vacinação devia ser obrigatória? Sim, sim, sim Se a vacina o mesmo único remédio ao vírus é isso que tem que se meter em praça Se você defende que a vacinação devia ser obrigatória justamente o objetivo do passo sanitário nas empresas não é fazer com que as pessoas queiram ser vacinadas ou sejam obrigadas a ser vacinadas? O problema é que é sempre medidas ou meia-medidas Se há vacina é bom não há obrigação de ter o passo de vacinas ou não Não se pode fazer meias-medidas Ou faço tudo para a obrigação ou então não se faz nada mas não se pode ter uma meia-medida Como é que se vai controlar que a pessoa foi vacinada se não houver este passo sanitário? Hoje sabe-se se tem vacina ou não Há memória a certos países que já estão a passar a vacinação obrigatória Sabemos que tem 6 milhões não é de pessoas em França que não têm vacina Sem contar as crianças de 12 anos Tudo se sabe Passos ao dia 12 quando se vai ter a injeção da vacina ou é por um médico ou é por uma enfermeira Os dados estão todos na carta vital Até quase parece mais simples a meter a vacina obrigatória que o passo Como é que está atualmente em relação ao seu setor nos transportes? Como é que os trabalhadores estão a viver este momento com a variante Omicron a tornar tudo ainda mais complicado? Quem está ao contacto do público temos a obrigação de ser assinados Então é muito mais simples Mas é por isso que o passo na nossa empresa verdadeiramente não vai ter ação Depois tudo que é agora reuniões desde os princípios de dezembro tudo que é reuniões isso tudo na nossa empresa por causa do Barrião nós paramos já não se fazem tudo que é refeições de equipas de malto que vai embora para a reforma isso tudo parou voltou nos princípios de setembro e parou novamente nos princípios de dezembro Quem anda de transportes públicos por exemplo em Paris quem anda de metropolitano vê que nas horas de ponta está absolutamente cheio está saturado de gente Como é que se pode combater a variante Omicron e o contágio neste contexto em que os transportes públicos estão completamente saturados? Para mim a máscara se limpar as mãos muitas vezes por dia já é a primeira moda de combater a difusão do vírus Depois nós na RATP os meios que foram já metidos há agora mais de um ano já há um ano e meio passam todos os dias um produto dentro dos metros e dos RR para desinfeitarem o metro Ouvimos o sindicalista Nuno Martins depois de também termos ouvido o médico Daniel Silva sobre as medidas que França está a adotar face à quinta vaga da Covid-19